Que investiu na agricultura, que investiu no pequeno e médio empresário Como nós investimos em 12 anos de matáculo de emprego Mas ontem eu passei aqui no aeroporto e tinha um altidó Um altidó grande, com o Lula, como se tivesse preso em uma cela A lei é para todos E eu queria na frente de vocês, dizer para vocês Eu posso olhar na cara daquela senhora de 107 anos que se filhou ao PT Eu posso olhar na cara da minha bisneta que tem um ano de idade Eu posso olhar na cara de cada mulher, de cada estudante, de cada homem E desafiar o Moro, o Tamanhol A política federal e os meninos unidos de renegade A provar se eles são mais honestos do que eu neste país Eu desafio eles a provarem uma única coisa criminosa que eu fiz neste país Na verdade, a perseguição não é o Lula A perseguição é as coisas que o PT teve neste país Hoje eu estava conversando com as pessoas E estava pensando, vamos lá em Chapecó, dizer tudo o que a gente fez E lamentavelmente as pessoas disseram antes de eu chegar aqui Porque se pegar todos os presidentes Desde 1889, quando foi proclamada a república Todos eles juntos não fizeram a ascensão social que o PT fez em apenas 12 anos Então, vamos lá em Chapecó